Você provavelmente já viu o Doors Floor 2, essa aqui é a melhor cópia do Doors 2 E nesse vídeo eu vou te ensinar como que faz pra jogar esse jogo Que é literalmente a melhor cópia de todas cara, olha só isso aqui E não, sabe o que é mais interessante dessa cópia? É que dá pra jogar com várias pessoas esse Doors aqui E véi, se eu pegar esse crucifixo aqui, olha só o que vai acontecer Ué, eu usei sem querer? Tá, eu não entendi, mas cara, dá literalmente pra usar o crucifixo nos jogadores Aí véi, eu consegui usar literalmente o crucifixo nesse cara Assim, eu consegui usar a longa distância, eu tava aqui e consegui usar nesse cara Porque provavelmente é um bug do jogo, mas essa aqui é a melhor cópia do Doors E o pior é que eu não tô zoando Oh, não Pera, ele tava com o crucifixo na mão? Tá, não entendi cara Tá, eu tô aqui em outro servidor e olha só o que eu vou fazer Ó, tem um jogador aqui e tal Ó, ele tá todo feliz que ele tá jogando o Doors 2, né cara? Tá, eu só vou esperar ele se mexer aqui Ó, vem aqui doido, duvido Aê véi, falou cara Doido, eu consegui usar o crucifixo nele doido Cara, coitado, ele não vai mais conseguir jogar o Doors 2 Mas cara, esse Doors aqui pra você que não sabe Daqui a pouco eu vou ensinar vocês como que joga isso aqui Mas primeiro Vamos jogar, né cara? Tá, eu tô vindo aqui E véi, eu tô agaixado, né? Verdade Tá, como é que para? Eu não sei como é que desagaixa Mas cara, eu tô vindo aqui na frente e eu já joguei esse Doors uma vez Mas cara, hoje eu quero zerar isso aqui, sabe? Ó, nós temos aqui essa entidade E véi Ih, doido, que barulho foi esse? Ué Cara, vocês ouviram isso? Ó Tá, toda vez que eu aperto aqui Ele treme a tela Ué, que estranho, cara E véi Ah cara, se estiver vindo a entidade Eu vou ficar bravo Tá, eu vou aumentar aqui o som E não tá vindo nada Tá, beleza Nossa, tá bugado Ih cara, esse Doors aqui O Doors 2 Ele tem várias versões Tem uma entidade aqui dentro Sai fora Não vou nem sequer olhar, sabe? Vai que a entidade fica bravo Ih cara, esse Doors aqui Ah Tem aqui a parte dos olhos Olha só isso aqui Ih véi Se você quer jogar esse jogo Daqui duas portas Não, na verdade três Eu vou te ensinar Mas cara Ih, doido, entidade Tá Eu não vou olhar pra essa entidade de frente Até porque eu não sei muito bem O que pode acontecer, sabe? Tá, vamos lá Tá, eu só vou passar mais um pouco aqui Porque eu tô um pouco inseguro, sabe? E daí eu vou mostrar pra vocês E daí eu vou mostrar pra vocês Como que joga esse Doors Tá, vamos lá né cara Vêi Será que esse Doors aqui Ele tem vitamina? Tá, até agora Eu só achei esse pé de cabra E nada demais Ó Tem aqui a fase do SIC Só que Não tem SIC Até onde eu sei, né? Ih doido Tomei dano Caralho Como é que eu vou passar isso? Tá Consegui passar Não sei como Véi Cara, voltei aqui Na mesma parte Que eu perdi, sabe? Ih doido Caraca Tem entidade Eu não sabia que esse Doors Tinha entidade Nossa Mas galera Se vocês querem jogar esse Doors Você vai ter que vir aqui No meu perfil do Roblox É só pesquisar o Kingzão E aqui nos favoritos Vai ter o jogo Sabe? Esse aqui E cara Falta mais ou menos Umas 10 portas Pra zerar isso aqui Ih doido Piscou Tá Eu tenho certeza que piscou Oh Sai fora Cara De novo piscou Eu saí Eu saí Tá Voltei Ué Não vem entidade dessa vez? Que estranho Cara Tá Parece que realmente não veio Eu acho Eu saí daqui Ih doido Que fase que é essa? Meu Deus Cara Eu pulei da cadeira Ae cara Voltei aqui na mesma fase de antes Tá Eu acho que não viu entidade né Eu espero que não Ih doido Olha os bugs Cara É que não dá pra ouvir muito bem Literalmente Mas cara Nessa parte aqui Eu tenho que vir nesse lado Porque tem essa alavanca Que eu tenho que puxar Ih sim Desse jeito Eu já posso passar essa parte É bem fácil Ué Piscou Espero que não Ó Aqui tem até mesmo A parte do Jeff Ih cara Eu vou querer tudo isso aqui Sabe Foi mal Jeff Mas cara Esses itens aqui São meus Ué Piscou Acho que não Mas cara Vou andar com esse crucifixo Aqui na mão Porque se vier a entidade Ih doido Cara Tremeu a tela do nada Ok Isso aí foi bem sus Ih Nova fase Tá Essa aqui É aquela parte lá Tá Tá Vou usar aqui a chave de esqueleto Pra ver o que que vai acontecer Sabe Quê? O que que é isso? Oxi Não tem nada Não Eu tô impressionado Cara Literalmente Não tem nada Ih doido Que isso? Que isso? Caraca Nossa Gostei Eu já tô mais ou menos No final Sabe Mais ou menos Né cara Não tô 100% No final Mas cara Tô quase lá Tá Eu recebi o emblema Que eu ganhei Do Stormy Ih doido Ah e essa batalha Que teve Eu não consegui mostrar Pra vocês Mas cara É uma batalha Do Minecraft Eu não sei se vocês Conhecem o Stormy Do Minecraft Mas cara Isso aqui É literalmente Isso Sabe Vê Olha só o tamanho Da entidade Vê Se você já jogou Minecraft Você sabe O que que é isso Cara Tá Eu tô avançando aqui Ih doido Eu tô quase No final Sabe Tipo Quase mesmo Não Eu vou zerar isso aqui Agora É Piscou Ih doido Piscou Tá agora Eu tô de fone Só pra saber Se piscou Sabe Tá O som Ele tá no máximo Ok Ah véi Eu tô com medo De jumpscare Eu vou tirar o fone Mas cara Eu tô com medo De jumpscare Porque Eu não sei O que esperar A partir de agora Sabe Literalmente Ih doido Tá Entidade Não sei Não Quer saber Eu tenho aqui Um crucifixo Cara Então se a entidade Vier Eu tenho Péssimas notícias Ih doido Que isso O que O que que o É Como é que o nome dele É pônei Não Não é pônei Mas por que que eu tô No laboratório Do Jeff Que que é isso Cara O final de pig Tá aqui Do nada Tá E não dá pra pegar Os itens Cara Eu só lembro Que o final De pig Foi muito ruim Ih doido Tá Deu uma tremida Entidade Tá Eu não sei Se vai vir Entidade Não veio Mas cara Se você viu pig Cara O final De pig Não foi muito bom Tipo Eu lembro Que eu joguei E tal E cara O final Foi muito Nada a ver Sabe Véi Só falta A entidade Aparecer Do nada Mas cara Deixa eu ver O que que tem aqui Ó É tudo roxo Ok Ih doido Tô no final Cara Tá Pelo que eu percebi É seguro Eu vir aqui na frente Tipo Eu não sei se eu devia Mas cara Vamos lá Eu não sei se piscou Mas cara Fez um barulho aí Que vocês não ouviram Tá Vou sair Tô nem aí Tá Vamos lá Cara Eu já tô chegando Aqui no final Do doors Essa aqui Aparentemente É a última porta E véi Ih doido Tá Que que é isso aqui Tá Essa aqui Essa parte aqui Eu já li no vídeo passado Tem aqui um quadro E cara Tem aqui A boss fight Do minecraft Tá Eu tenho que descer Como é que é Hahaha Eu tô vindo aqui E cara Esse aqui é o final Do doors 2 A gente passou Tudo isso aqui Pra no final Ter o minecraft Cara Olha só O tanto de fase Que a gente passou Cara Tem aqui ó Outra boss fight E véi Esse aqui é o começo Eu sou